Para cima para trás, eu não sei que em diferentes lugares a hora do Serra eu não passei um certo caminho, mas para a ponta não, para o Kiko, na hora do Serra, não tem a ver com o papel que não está arreglado também. Para mim, assombro, mas reparar que tem lugar que quer abrir e que não está bom suje também. Então, é consequência, não tem que falar com que ora o Kiko nasceria, mas também, uma maneira de avisar, uma vez que o acordo será um par de biais, eu quero que a gente tenha uma sanção de assinamento, com um motivo ou outro, para a gente começar a eliminar, com a missão de trabalho de um Estado que não pode usar mais. Sim, pensei mesmo, eu quero que a gente tenha um bom trabalho para trás, e a gente tenha uma sanção para saber que agora está bem com a mina, está tratando com a saúde de um homem. Então, a gente tem controle estricto, e se a gente não pode manter um momento, a gente não pode manter um problema diferente da biais. E a gente tem que pensar que, depois de um par de biais, chega um rato para ter que ir para a carne também. Mas, como eu disse, está bem com fogo. A missão com verdura e fruta da Venezuela custa R$25,100. Ok? Porque a gente, agora está R$25,100 saindo para a Venezuela, agora chega a R$50,100. Ela vira R$50,100. Então, a gente tem que ter um auto para partir, ela vira R$50,50. Porque a gente não tem controle, não. Na porta-cina, R$25,100, ela chega, tem que comprar um biais barato, entende? O resto da Venezuela custa-cina, que não tem controle. A gente tem que comprar um banco para ir para o supermercado, e a gente tem que comprar um banco para ir para o supermercado. A gente tem que comprar um banco de ganache que é extremamente grande.